Agora vocês vão se emocionar porque esse garoto está participando, ele está no Shadow Brasil Jovens Talentos, Saulo Roche. Vem assim comigo. Parece um sonho, a gente fica juntos, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo o que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Todo mundo vem forte comigo! Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar, vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. No porta-retratos, a gente se abraçando, lembranças que ficaram difíceis de esquecer. O amor te amo, sei que ainda me ama, bateu saudade e chama, que eu volto pra você. Vem comigo assim! Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. O meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. Pois é, Linda! Aceita que tudo se perdeu, amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, não dá Ficar sem você não dá Não dá Ficar sem você não dá Não dá, não dá Ficar sem você não dá Não dá Não dá Ficar sem você não dá Obrigado Com certeza, a gente profetiza isso Uma satisfação muito grande estar aqui nesse palco do vovô Raul Ele que já está aí me dando uma oportunidade de participar do Shadow Estou muito feliz de cantar com essa dupla Muito obrigado Vem buscá-lo aqui Vem buscá-lo aqui Esse Saulo aí, olha aí Olha lá, vai lhe acompanhar Olha a cara dele Olha a cara dele Vai tentar Tchau Viva o Saulo Valeu, obrigado, gente É Tiu que sentar aí que eu vou fazer uma merchan aqui Obrigado 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 Obrigado